Meu nome é Berenice, sou professora de inglês aqui do meta pré-vestibular e estou aqui para dar umas dicas de inglês para vocês. Primeira delas, as condicionais. Quem estudou comigo sabe que além das três condicionais, existe ainda o zero condicional, que pode até nos passar um sustinho. Não é nada de horrível, funciona. Das três, sabem que existe a primeira, a segunda e a terceira. A terceira geralmente é a mais difícil e provavelmente é que vai cair para vocês. A URGS não perdoa. Não se lembre-se que ela pode vir invertida, que é só tirar vírgula, isso não tem mistério. Outra coisa importante, a voz passiva. A voz passiva vai aparecer certo, então lembre-se que ela funciona igual ao português, ela usa o verbo transitivo direto, não tem mistério, é só inverter. Lembre-se só que o objeto da voz ativa vai virar o sujeito da voz passiva e por isso mesmo o verbo to be tem que concordar, seja no plural ou seja no singular, com esse objeto que agora virou sujeito. Ok? Isso é importante. Outra coisa importante, o discurso indireto. O discurso indireto vai aparecer e você tem que se lembrar do seguinte, o discurso indireto vai usar as mesmas ideias e não as mesmas palavras. E talvez isso crie alguma dificuldade ou assuste. Não se preocupem. Outra coisa importante, textos. Os textos vêm com vocabulário difícil, isso é muito normal. Então não tentem traduzir palavra por palavra, porque assim pode até, vocês perdem tempo e pode prejudicar. Portanto, procurem colocar o que vocês não entenderem dentro do contexto do parágrafo e com isso tentar fazer uma compreensão geral do texto. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho